Eu acho que depende muito da história. Eu acho que alguns animes, de fato, tem uma... Porque, tipo assim, eu acho muito complexo... Existe toda uma equipe, né, que faz, né? Um roteiro de uma história, assim, é uma coisa bem complexa, eu diria, né? Não é só um roteirista, né? É, não é só um roteirista. E tem muita pegada, de novo, igual eu falei, né? A questão... Tem animes e animes, né? Tem uns que tem a pegada mais psicológica, tem outros que não, nem tanto. E, principalmente em filmes, por exemplo, tem muito disso, né? A questão de tentar pegar um feedback de profissionais da saúde. Se, por exemplo, o personagem tiver alguma questão mental e tal. Uma questão de transtorno, algo assim. Então, animes é a mesma coisa. Eu volto a repetir na questão do Berserk, né? O Kentaro Miura, que... Falei isso há pouco tempo, faz um tempo atrás, né? O criador do Berserk. A forma como ele descreve o transtorno, né? Basicamente, os traços que o Gats, personagem principal, tem de transtorno de estresse pós-traumático é bem evidente, assim. Bem visceral, né? Exatamente. Eu não assisto muito as séries. Eu não assisto muito os animes, né? Você quer esmiuçar um pouquinho mais a questão desse personagem do Berserk? Só pra gente entender aqui. Vamos lá. É, o Gats é um personagem... Assim, o primeiro Berserk é um anime pra maiores de 18 anos, né? Ele tem um traço bem pesado mesmo. Ele é pra adulto. Tem vários tipos, né? Então, tem Shonen, que é pra adolescentes. Seinem, pra pessoas adultas, acima de 18 anos, né? E o Gats é um deles. Então, o anime se passa na Idade Média, basicamente. Mas, assim, ele é a Idade Média, mas tem coisas sobrenaturais também. Então, tem dragão e tal, tem essas coisas. E o Gats, ele é um soldado que foi abandonado. Abandonado não, ele... A mãe dele nasceu sem o pai e sem a mãe, basicamente. A mãe dele foi recorrada com uma bruxa, né? Era uma bruxa e ela foi... Então, ele nasceu, assim, sem ninguém, né? E aí, ele passou por abuso e tal, sofrimento. Aí, ele encontra o amigo, encontra o significado pra vida e depois perde isso de novo. Então, ele vive com esse... Carrega um trauma, entendeu? Então, ele é, tipo... Aquela questão do anti-herói, né? Tipo, ele é um cara do bem, vamos dizer assim. Mas ele é bem cruel também. Com os opostos, entendeu? Junto mesmo com essa carga dele. Essa carga antiga dele. Essa carga que vem lá da infância e tal. Todo o processo. Enfim, uma jornada incrível de Berserk. Tomara que ele termine o mangá, né? Porque, como o criador acabou... Como falecendo, a pessoa pega, né? E a gente espera que tenha a mesma pegada. Talvez não com a mesma genialidade, mas tenha a mesma pegada que vai passando, né? Exatamente. O que você mais gosta? O que você acha que é mais legal nos animes, assim? Você curte o clima mais pesado ou mais leve? Assim. Você analisa... Porque eu vejo que você analisa muito assim. A questão da psicopatia, do estresse pós-traumático. Questões parentais também. O que você mais gosta de estudar nesse ponto, nesse mundo? É mais a questão de... Hoje é mais desenvolvimento pessoal. Tentar associar mais isso, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei, quando eu criei o canal, eu focava mais na questão de... Vou explicar um pouco da psicologia, no geral. Independente da abordagem. Então, vou tentar relacionar com o personagem pra explicar isso. Explicar. Aí, a partir do momento que eu fui passando o tempo, o pessoal foi perguntando mais coisas da minha abordagem, né? Que é a terapia cognitivo-cortamental. O pessoal perguntando. Aí, eu comecei agora a basear mais os vídeos na minha própria abordagem, entendeu? Por isso que os égos ficam um pouco até mais longos, até, né? Então, eu acabo me usando um pouco mais. E o que eu gosto é mais isso. Então, tipo assim, é a pessoa que vai lá, por exemplo, vê o Midori, é um personagem de Boku no Hero, Mahiro Academia, né? E aí, ela se identifica alguma coisa com ele. Beleza. Aí, eu tento passar alguma visão do que, sei lá, do que ele poderia melhorar ou algo assim. E a pessoa meio que dá uma identificada, entendeu? Porque existe esse processo de identificação. Esse próprio psicólogo, o Keith Otler, né? Ele fez estudos... Diversos estudos sobre isso. E um deles, por exemplo, é mostrando que, por exemplo, palavras evocam não só, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Sabão, sabão, né? Sabão é uma palavra que vai no córtex, por exemplo, sensorial. Que é uma parte que é pra gente sentir, né? O tato. Exatamente. E o sabão, por exemplo, você ouve a palavra sabão, você vê ela num contexto, você remete à parte do cheiro também. O cheiro, é verdade. Do cheiro. Primeira coisa é o cheiro de sabão. Sabão de coco. Exatamente. Então, assim... Agora, imagina uma história, tipo... Visual, cheia de detalhes, entendeu? Tanto que ela pode evocar de emoções em alguém, né? Tem um estudo bem interessante do Timothy Brown, né? Que é um neurocientista. Ele fez com Game of Thrones. Já viu? Já assisti alguns capítulos. Já tentei assistir. Foi muito bom. Todo mundo fala que é bom. E aí que tá, cara. Eu juro que tento assistir esses seriados. Mas me dá um sono. O único que não me tira o sono é Dragon Ball. E aí eu tenho que falar uma parada séria mesmo. Porque eu acho que eu tô precisando de um psicólogo pra me ajudar aqui. Porque não... Mas, enfim. Eu sei do que se trata. Já teve uma febre aqui no Brasil. Acho que hoje é menos. Mas ainda assim tem bastante relevância, né? Sim. Mas, ok. Falando em Game of Thrones, você ia puxar um gancho, né? Exatamente. Aí ele fez esse estudo no processo de identificação, né? Então ele pegou pessoas que se identificavam bastante com alguns personagens. Sei lá. Com o Bronn. Aí você não vai saber os personagens, né? Mas... Pode falar. Mas quem tá ouvindo sabe. Exatamente. Exato. Eu esqueço disso. É. Tamo ao vivo aí. O Bronn, o Jamie e tal. Pegou pessoas, um grupo de pessoas que tinham alguns personagens como sendo identificáveis. Beleza. Eu identifico com esse personagem. E pegou um grupo que não se identificava. E ele percebeu nesse estudo que as pessoas que se identificavam, a parte do córtex pré-frontal ventromedial, que é a parte de você se identificar, ela é ativada quando você colocava você em perspectiva dessas pessoas, né? Tipo assim, você se identificava de fato com o personagem. Ele percebeu. E as pessoas que não se identificam... Claro que não é todo mundo que passa por isso, né? Tem gente que não se identifica de jeito nenhum. Tem gente que vai assistir uma série, beleza, ok. Mas tem gente que se identifica, entendeu? Que chama até isso de teoria da mente, né? Que é o estudo exatamente sobre isso. De pessoas que se identificam com narrativas. Não só de animes, obviamente, séries, filmes. Séries, filmes e tudo. É isso. E igual ficção também, né? Tem estudos mostrando que a ficção causa... Pessoas que assistem mais ficção acabam treinando mais a empatia também. O processo de empatia, né?